Aê galera, um salve a todos os capoeiristas do mundo! Bem meus amigos, é com muita honra que eu venho apresentar essa matéria em comemoração aos 50 anos de capoeiragem do mestre Quilombo Kidauana. Vamos ver fotos e a passagem dos mestres no corredor da honra, ok? Mestre Quilombo, meus parabéns! Que Deus continue abençoando o senhor, para que o senhor continue nos presenteando com muitos anos esse evento maravilhoso, ok? Mestre Quilombo, meus parabéns! Mestre Quilombo, meus parabéns! Mestre Quilombo, meus parabéns! Mestre Quilombo, meus parabéns! O que é isso? 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 O que é isso?